Fala galera, beleza? Se bora aqui para mais um vídeo do nosso canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês aí um pouco do nosso sistema de aquaponia, da nossa criação de peixe aqui, criação de tilápia. É que nem é só tilápia, tem outros peixes misturados, mas o que predomina é tilápia. Vou estar deixando com vocês aí algumas imagens do nosso sistema, algumas imagens também desse ano que está se encerrando, ano de 2022, para você estar podendo curtir um pouco do nosso sistema. Vou deixar também algumas imagens aqui recente que eu fiz agora pela manhã, agora alimentando nossas tilápia, alimentando nossas frutas aqui. Vou deixar com vocês essas imagens aí e também galera, passando aqui para desejar um Feliz Natal a todos vocês aí, um próximo ano novo para todos os inscritos no canal. Quem não for inscrito também, para os amantes do hobby aí da aquaponia, o amante do hobby da criação de peixe, aquarista, para todo mundo aí, para quem está vendo esse vídeo, para quem não está vendo também e quem vai ver no futuro. Então Feliz Natal para todos vocês aí, um próximo ano novo, entendeu galera? Então, fui! Feliz Natal para todos vocês! Feliz Natal para todos vocês! show de bola né peixinho 0800 né aí é fácil aí é mole né quero ver no prédio pescar aí ninguém quer para os meus e aí é e aí a gente vai lá para baixo ó ó deixa aí vem 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 isso é bom calma calma, 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 não, 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 caralho, calma, vai estourar ali, calma, 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 quebrou, quebrou, tu deu, era o tamba aqui caramba, caraca, o tamba aqui, o tamba aqui não quer ver, ah, quebrou tudo, e agora, errou, acabou a brincadeira, tem outro não, tem azor não, tem, nem não, só tem linha pura, tem não, mas tá sem azor, tu não tô com azor não, e agora, tá aí dentro, velho, olha aqui galera, é um peixe que fica tranquilamente, bonito né, então, E tem essa cor mais escura, galera, por causa do júnior de ar amazônico, entendeu? Tem as pintas também, ó. É um peixe um tosse, um peixe tranquilo. Você vê aí, eu frio ele junto com minhas tilápias, eu não tive nenhum problema. Ele se alimenta da ração tranquilamente, entendeu? Sem nenhum problema. Como eu estava falando, galera, os machos têm a pinça maior, ó, tipo esse aqui, ó. Esse aqui é um macho, entendeu? Não, esse aqui no caso é uma fêmea, galera, tem uma pinçazinha menor, ó. Então esse aqui é uma fêmea, esse aqui também é uma fêmea, ó. Opa! Eu vou pegar um macho aqui pra vocês dão uma olhada. Esse aqui já é um macho, é um macho alto. Olha o tamanho da pinça dele, entendeu? Isso aqui você identifica o macho da fêmea, entendeu? É através dessa pinça aqui. Os que tiverem essa pinça aqui maior, ó, eu tenho que pegar, ó. Esse aqui é o macho, entendeu? Aqui é o macho. Os que têm a pinçazinha menor são as fêmeas. Olha, entende? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.